Quando o pé da cama fica alinhado com a porta de entrada, a porta de entrada é onde entra o Ti nos ambientes, né? O Ti é a energia vital que faz ativar todas as energias da nossa casa, que faz tudo viver, tudo fluir. Então, é onde entra o Ti. Acontece que na porta de entrada, bem na porta de entrada, a gente chama isso de passagem do Ti. Então, bem nessa porta, é onde entra ele com maior fluxo. É como se fosse um funil. O nosso cômodo é grande, ele é amplo, e aí tem uma portinha. Então, todo o Ti tem que entrar por ali para se espalhar por todo o cômodo. Como se fosse um cano de água enchendo uma piscina, né? Então, é um caninho e daí ela se solta. Então, o fluxo ali nesse funilzinho, nessa porta de entrada, ele é muito mais acelerado. Quando tem uma cama bem na frente desse fluxo acelerado, a energia acaba entrando com muita força, né? Realmente um fluxo acelerado de energia. A energia, ela é boa, desde que dosada. Então, uma energia acelerada, ela acaba desgastando o Ti pessoal da pessoa. A energia, a pessoa se sente mais sugada, cansada, até com dores no corpo. Então, a cama bem alinhada com a porta de entrada, acaba gerando esse desgaste da energia pessoal, tá? Não é boa essa situação. A gente corrige essa situação colocando um cristal multipacetado de 40 milímetros, que é uma ferramenta de correção do Feng Shui, entre a porta de entrada e a cama, pendurado no teto, entre a porta de entrada e a cama. Então, bem ali no meio, a gente coloca esse cristal, porque ele dá uma desacelerada no fluxo. Então, o Ti bate no cristal e aí ele desacelera, ele redistribui para todo o quarto, e aí o Ti, a energia, chega com menos velocidade em cima da pessoa, né? Com a fluidez, a leveza que realmente precisa para estar reenergizando a pessoa, fazendo ela se sentir bem, descansada, renovada.